Ok, minha gente, voltamos com JMV Notícias. Começa amanhã e vai até domingo, a segunda edição do Festival Internacional de Grupos Folclóricos. Mais de 200 dançarinos de dentro e fora do país estarão presentes nas apresentações no Centro Cultural e no Teatro Municipal lá de Pomerode. O evento faz parte do quarto Pomerode Winterfest. Grupos do Equador, Estados Unidos e Costa Rica fazem parte do festival. A entrada para o público é gratuita. Aliás, os grupos lá do Equador e Estados Unidos estavam ontem andando lá pelas ruas centrais de Pomerode ontem à noite e ficaram encantados com a tranquilidade lá de Pomerode e a própria culinária. O pessoal lá do grupo, o André Ziver, que é o assessor de cultura lá da prefeitura de Pomerode, foi o que está organizando, está acompanhando esses grupos e ontem à noite acompanhou esse grupo de Equador dos Estados Unidos, que chegou ontem e realmente o pessoal ficou encantado. A programação começa amanhã, sábado, às nove da manhã, com a recepção dos participantes. As apresentações iniciam à uma da tarde nos palcos alternativos e às sete da noite a abertura oficial com o desfile no Teatro Municipal. Domingo o desfile será no Centro de Pomerode a partir das dez da manhã. Além do festival, Pomerode também terá, nesse fim de semana, a Vintermark, feira de produtos no Centro Cultural de Pomerode. Vinterfest acaba semana que vem com o Festival Gastronômico de Pomerode. Até o dia 24, os visitantes poderão aproveitar os pratos exclusivos e cervejas artesanais que estarão no Parque Municipal de Eventos. Olha, nós tivemos um acidente com vítima fatal ontem à tarde aqui em Timbó. Um ciclista perdeu a vida ali na Rua Japão, próximo à Verdureira, próximo ali ao semáforo. O semáforo, aliás, que está desativado e já começa a irritar os motoristas. Está há mais de um mês aquele semáforo ali na Rua Japão, que sofreu um carro, andou tanificando, levado para conserto, enfim, e está lá desativado. Não tem guarda, não tem policial militar para orientar o trânsito, principalmente na hora do roxo, no pico, aquele movimento intenso. E queira ou não, está gerando muita confusão. Os motoristas e, principalmente, motoristas de outras cidades. Mas, atenção, Demutran, vamos ativar logo esse semáforo. Vamos botar um policial militar ali para orientar o trânsito. Está muito confuso o trânsito ali na Rua Japão, depois que o semáforo foi desativado. Ainda nós vivemos numa cidade aqui que os motoristas ali ainda estão se respeitando. Um está dando passagem para o outro, o pessoal está sendo educado. Mas já está, o pessoal já está começando, os motoristas já estão começando a ficar irritados, cobrando uma atitude da Prefeitura, cobrando uma atitude do Demutran. Atenção, vamos ativar ou botar um guarda, um policial militar ali para orientar o trânsito. Pelo menos deixar aí durante o dia. E esse acidente aconteceu, inclusive hoje o Jornal do Médio Vale está publicando uma matéria que diz aqui na capa, daqui a pouquinho nós já vamos mostrar as imagens feitas pelo André Hannebar, desse ciclista atropelado e morto ali na Rua Japão. Inclusive o Jornal do Médio Vale traz uma ampla matéria sobre este fato que aconteceu ontem no final da tarde. O acidente, isso foi por volta das cinco e meia da tarde. Houve aí um veículo Celta, conduzido pela funcionária pública Leila Denise Zimmermann, ela ia em direção ao bairro das Nações, quando foi surpreendida pelo ciclista que andava na mesma direção e acabou sendo atropelado. E com a batida, com o impacto do Celta lá na bicicleta, o João Marques Coutinho de 74 anos, ele era aposentado e morava lá no bairro das Nações, acabou morrendo no local do acidente. Morreu na hora. A informação, a informação da Polícia Civil, o aposentado ia visitar o parente. A Polícia Civil e Militar atenderam a ocorrência e o corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Blumenau e sepultado hoje. A condutora do veículo, a Leila Denise Zimmermann, estava sozinha no Celta e acompanhou toda a movimentação, ficou no local, a chegada da Polícia Civil e Militar, e agora vai ser aberto o inquérito, se é normal, para apurar como aconteceu o acidente. E ela vai responder por homicídio sem intenção de matar. Nós vamos mostrar imagens aí, ouvir-lhe, deste acidente que matou o ciclista. Olha aí, as imagens feitas pelo André Hannibal. Vocês estão vendo ali o Celta, bateu pelo que eu vi, estou vendo aí, bateu no parabrisa. Olha a bicicleta ali, bicicleta desse ciclista, desse cidadão de 77 anos. Coisa horrível, não é? Tríceps, os familiares ali isolaram a área ali na Rua Japão, próximo ao Sembar. Foi próximo à Verdureira, próximo àquela academia ali, tem uma academia de ginástica. E logicamente que a dor, dor maior é para a família que perde uma pessoa. Esse acidente lamentável que aconteceu ontem. E as informações de testemunhas, algumas pessoas que estavam no local e que presenciaram esse acidente, disseram que a motorista do Celta não teve culpa. Mais uma vez, vamos alertar as autoridades, vamos botar um policial militar ali para orientar o trânsito durante o período e principalmente no horário de rush. Está tendo muita confusão ali, minha gente. Alunos, antes do intervalo comercial, alunos material do maternal, perdão, alunos maternal da oitava série do ensino fundamental do Colégio Cetiza, participaram ontem da Feira de Ciências. Foram expostos trabalhos sobre temas variados, a atividade marcou o encerramento do semestre. Quem esteve anteontem em Timbó foi o secretário, que daqui a pouco já já vai ter uma entrevista, o secretário de infraestrutura, aqui em Timbó. A repórter Neila Daronco conversou com ele. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, depois do intervalo comercial. Voltamos já já com as informações até ali no computador.